Isso é unha de mulher de político, garoto. Tô falando. Olha aqui, ó. Eu botei o bar lá. Não tem ninguém lá dentro daquele bar, hein? Nossa, mãe. O dinheiro que eu gasto... Fica calma, mãe. É que, mãe, eu tô igual a Ana Maria Braga. Chama os cachorros. Ai, meu amor. Moacir, tá te chamando. Ô, mãe, eu tô imitando a mulher do programa. Não tinha entendido. Meu irmão, eu tô com tanta fome, mas eu tô com tanta fome que eu sou capaz de comer o que tiver pela frente. Pronto. Ih, Marraia, não me deseja. Meu Deus! O que é isso? Desde o ponto que o irmão vai desejar um outro irmão? Se não subiriste na prote... A causa da montanha. Se não veste na montanha, Esmaomé, por que não foi achar a montanha? Porque se não, não subiste a grama. Maté, versículo 7. É bom, mãe. Tu ia se acostumar, né, cara? Tu quer que eu virei mestre cuca, hein? Virou? Eu virei. Tu sempre foi uma cuca. Ai, parou a tia Anastácia. E o pior que parece. Parou a tia Anastácia. Parou a tia Anastácia. Carreno de fiel, Emília. Oi, Sara Amores. Oi, Sara Amores. Eu falei pra vocês que eu sou uma menina de família e minha família é linda. Tem a minha irmã, a Michael. Mamãe poderosa aqui. O meu irmão, Marraio. Porra, não quero. E tem também a minha irmã... Fica me sacaneando mesmo. Será que eu te jogo água quente que tu vira canjo? Marinho. Olha aqui. E se vocês ainda não acessaram o meu canal, não percam tempo. Vem aqui e toca o sininho. Beijos. Caraca, a internet é uma parada curiosa, né? Porque eu não consigo ver um canal e não tocar no sininho. Meu apelido é Corcunza de Notre Dame, porque eu cuido do sininho. Ai, Marraia. Marraia tá pornogada. Mas é sério mesmo. Eu agora também tô dando pra influencer. Ah, é? Tu dá pra má influencer, pra boa influencer. Qualquer influencer tu dá, né? Olha aqui. Respeita em meu espaço, tá? Eu só dou porque eu sou muito caridosa. Tá bom. Ô, Brice, o que tem de comer aí? Picadinho de ervas. Picadinho de ervas é o quê? Macumba? Deixa eu dar uma provadinha aqui o tempero. Vamos lá. Nossa, uma delícia cremosa, mãe. Mãe, a Brice podia abrir um restaurante, né? Eu podia, eu podia, eu podia. Tá melhor pra quê? Pra ela abrir e embrulhar o estômago dos clientes? Não vai, não é legal não, irmão. Faz gracinha mesmo. Faz bastante gracinha que é porque ninguém vai comer meu picadinho. Olha aqui, Brice. Talvez teu picadinho as pessoas até comem, que tu inteirinha, nego, corre. Que isso? Comediante agora. Olha aqui, eu já tive uma ideia. Vai ser o seguinte. Eu vou ter uma ideia que eu vou fazer quentinhas. Acabou? Britney, a cozinheira. Eu acho o máximo. Eu acho que eu vou fazer meu nome, hein? Opa! Falando em nome, qual vai ser o nome do empreendimento, hein? Cozinhando o meu cozido? Você não acha que você tá muito na sacanagiezinha, não? Não vai na área de sacanagem. O nome vai ser quentinha com tudo dentro. Comigo vai tudo dentro. Adoro! Eu gostei. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou avisar o grupo que eu serei o responsável pela colher de pau dos garçons. Eu vou ser responsável pela chuleta para saber se ela vai estar passada ou no pó. Oh! Amor, Amor! Olha, Amor, tá nojenta. Coletão! Tchau? Olha aqui, a Sarah vai ser a garota de programa, feelso? Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! O quê? O que é isso? É a garota de pão para grão. Do quê, mãe? Você o quê? Garota de pão. Pão grão. Pão grão. Ah, tá com o problema de dicção, mãe. Tá. Não sei o que eu posso fazer, eu posso divulgar, né, nos meus vídeos. É isso que eu queria dizer. Até porque eu não vou botar as minhas unhas de 60 reais na quentinha, jamais. Jamais, jamais. Não aceito. A minha quentinha, eu vou te falar, é uma quentinha. Ela é, porque geralmente tu tá acostumada a botarem a mão na tua quentinha. Vai rápido, vai rápido. Não, geralmente bota a mão na minha quentona. Vai dar briga, sua machota. Vai dar briga, sua machota. Vai dar briga. Vai me bater. Vai me bater. Vamos, parou. Vamos, parou. Isso, e acabou inteira. Eu tô vendo. Nossa, porra. A sorte que eu tô com gás é que eu me peidei. Se não, ficava travado aqui dentro de mim. Olha aqui. Você vai fazer o vídeo lá, tu faz o vídeo da tua irmã. Eu vou fazer, tá. Tá, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou bem autêntica. É, tu é autêntica, não. Tu é autêntica, tá sempre levando carinho. Você é minha mãe, tá? Tá, por isso que eu conheço a minha cria. Tá bom, então tá bom, vai. Então vamos lá, são gravando. Oi, Sara Amores, tudo bem com vocês? Então, você tá procurando uma quentinha bem gostosa? Olha aqui, meu amor. Tá subindo. Ô, Breti. Tu não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia. Mas, Marco, queria só que eu carregasse as bolsas. Não sou boba. Tá, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente! Oi, gente! Oi! 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 Oi, gente! Oi! Falou de carne, chegou a vaca. Graça, mas respeito, tá? Porque essa daqui é a Mari Lady, a revendedora diamante da Jabutic. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira, porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por quê? Só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem! Negativo! A primeira vendedora aqui da comunidade, quando bater a meta, meu amor, vou ganhar sabe o quê? Sabe o quê? Um cruzeiro com acompanhante! O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, cruzeiro também nunca vi. Agora, encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto, acabou, falei. Olha só! Tu não vai levar acompanhante, não, Bruno? Pô, eu vou levar o Frávio. Frávio? Oh, 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 oh! É? Ah, eu vou aqui. Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abro o braço assim, vou passar um limão, porque eu tenho odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu, assim, no navio, né? Aí eu correndo nu, assim, meus peitos vão passar no mar, assim. Aí o Baby Shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandando o mastro aqui. Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Tá. Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom, filha? Ô, mãe, você tá maruca? Você sabe quanto que é que paga? Três mil reais. Três mil? Três mil reais? Três mil? Três mil reais? Toma em bolinhos de mil. Olha... Três mil reais. Ô, mãe, isso aí é o dinheiro do Júlio Ceda, pra tu ir no mercado. Ai, gente, vamos passar fome novamente. Coitada, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. As ondas do mar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar... Feitas ondas no mar. Marraio! Marraio, presta atenção! Olha aqui, olha. Marraia, quem já tinha uma coisinha pra te dizer? Marraia, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar, não. Porque ela vai comprar com a irmã dela, né? Marraio. Não vou comprar nada, porque esse negócio de vendedor atrás de mim não gosta disso não, em São Paulo. Vendedora, pra mim, tem que ficar na frente pra gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro na relógia e não tem uma vendedora atrás de mim? Agora, de segurança, fica. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Querido, olha só, Geraldo. Favorado. Ô, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Ela basta. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó. Segura. Aqui, ó. Aqui, segura, ó. Aqui, ó. Olha só. Não precisa, não. Não quero... Não quero mais, não. Não precisa, não. Oi, meninas. Oi, Pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe o soco. Parra aqui dentro, vem cá. Parra aqui dentro, vem cá. Parra aqui dentro, Júlio. Vem cá, corre comigo. Eu quero te mostrar um negócio. O que você quer ver que o soco não é o anel aqui dentro? Maravilhoso. O soco não é o anel. Maravilhoso. Agora vou. Sai, não quero vaca aqui dentro. Vaca! Não, não pra você. Eu também vou ir pedindo a Sueli. Vaca, vai. Vamos. Que foi? Vem cá, vim cá. Vem cá, vim cá, vim cá. Vem cá, vim cá, vim cá. Vim cá, vim cá, vim cá, vim cá. Vim cá, vim cá. Vim cá, vim cá, vim cá. Que esse cheiro é a fragrância patchouli. Sabe o que é, Duna Graça? A gente tava pensando melhor, né, amor? Tava. E a gente tá achando que a gente vai comprar o perfume lá fora. É que eu só gosto de perfumes assim... De mercadoria em geral, né? De alto nível. Ah, alto nível. Tá com mais com caro de quem, então? Parra! Calma, amor. Calma, amor. Para! Ah, para, porra! Humilhassem na frente dele. Olha aqui, vem cá, Júlio César, vem cá. Vou te mostrar aqui, ó, essas amostras. Vem em qualidade, sabia? Tem qualidade pra cacete mesmo. Não, não, é sério mesmo, é sério mesmo. Mãe, presta atenção, mas Júlio César vai comprar, sim, perfumes, mas vai ser comigo, porque eu decidi que também serei uma revendedora jabuti. Que demónia! Mãe! Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? É o Dins da Graça! Desgraça! Ele não tem marca, mas se colocar, marca. Olha o Dins. Oi, fala. Mãe, eu vou lá no campinho, tá? Levar essas encomendas, eu lá atrás, não é? Olha, hein, que nesse campinho se perde que não me volta com essa grama chamuscada, hein? Meu amor, a minha grama é a parada, tá? Eu me depilo, ó, com ceraquentes. Ai, tu é safada, né? Olha, é cera quente mesmo ou é fria? Quente. Nossa, eu me depilo com cerol, sabia? Sério? Que isso? Não gosto de prestar atenção na conversa de ninguém, não, tá? Mas se quiser, eu tô vendendo cera quente, fria, creme depilatório. Eu não quero nada da tua mão! E quem tá falando com você? Tá falando com quem? Comigo? Não! Não, tá falando comigo! Tava esperando esse creme pra fazer a minha higiene pubiana. Ah, ela é dona da Pubis vendendo coisas pubionas, não. Menina, e esse creme dela é babado, porque não marca, né, menina? Fiz o quê? A cavada? Fiz a cavada, não ficou nem uma bolinha, mãe. Ai, que ótimo! Nossa, é incrível fazer um story aqui da marca da desgraça. Tá bom. Hallelujah, galera! Se liga só nesse jeans babadeiro que eu tô usando, todo personalizado. Se você quiser o seu, só mandar um inbox, que a gente garante um desconto. Beijo. Para de ficar fazendo coisa... Olha o botão! Meu Deus do céu! Tá tendo uma loja aqui na porta do prédio? É. Sogrinha de Deus! Eu tô até precisando de uma calça nova. É que a minha rasgou quando eu e o Brit, nós foi fazer a posição do cachorrinho. Não é que, Brit? Cachorrinho não, posição do cão, né? Cadê minha tapioquinha? Ei, cadê o beijinho aí, cá? A tapioquinha assumiu a... A gente vai vender calça com enchimento de pênis. Ai, boa! É que a gente vende um enchimento de bunda pra poder dar uma... Mas tu não sabe de nada, tá? Melhor ter um pequenininho brincarão do que um grande bobarão. É, e eu sou um bobalhão mesmo, né? Não, você é um brincarão. Mas depois a gente conversa sobre isso que eu morava no negócio da máquina. Ô, sogrinha! Oi! Eu acho assim que a senhora podia me dar um desconto numa calça jeans por causa de que eu sou quase da família, né? É, mas eu não dou desconto. Pra mim, família é filho, porque me rende o Bolsa Família. Poxa, mãe. O Fravio tava querendo uma calça, mas ele disse que tá duro. Pode dar o desconto pra ele. Ah! Mas o Fravio não é seu filho. Mas me faz um. Gente, enfia a hipocrisia, né? Enfim, pega a hipocrisia e vai lá pra dentro da tua casa. Não tem nada pra fazer não lá dentro? Caramba, querida, tenho sim, tenho sim muito o que fazer. Que graças ao meu talento artístico no merchandising que a clientela tá lá em cima. Amor, eu sou uma atriz de mil faces. Eu, essa daí, com uma face só, a gente... Ó, impressionante. Ô, Viço! Nossa história é coisa de filme, né? Ah, é mesmo. Alien e o Predador. Ai, uma bobeira aqui, ó. A máquina emperrou de novo. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, sinceramente, nada comigo tá... Impressionante, Doni. Mas tu é... É tu só invejosa do cacete. Tu fica a vida inteira lavando roupa aí e tomando conta da minha vida. Fazendo inve... Não vai, tá? Não vai. Ó, beijando o cu dele. É ruim, hein? Ah, como é que... Agora. Agora você vê. É impresso... As coisas na minha casa. Nossa, parece que as energias vêm. Ó, volta energia, hein? Aqui, ó. Essa máquina só funciona... Ela é igual a mim, cara. Ela só funciona com... Mãe. Porra. Ô, Mãe. Que que é? Aqui. Tu não sabe da maior. O que que houve? Tem um homem lá, fora, todo arrumado, dizendo que é representante da roja de roupa que tu trabalha. Ah, não. Corre pra cá. Ai. Que que a gente fazemos? Ai, porra. Que que a gente fazemos? Ai, porra. Meu Deus. O que que eu faço? A gente... Pera, vamos esconder as calças. Esconde as calças. O que que tu acha? Esconde as calças. Mãe, aqui nesse saco? Esconde, pode ser nesse saco. Vou botar tudo. Todas elas aqui. Todas. Todas você conseguir. O máximo de todas você conseguir. Mãe. Ah, mãe. Tá tudo bem, gente. Eu te ajudo. Põe aqui. Guarda aqui. Vai. Vai, vai. Põe tudo. Tem você. Ó, mãe. Pra fazer essa coré de maracujá, qual fruta que eu uso? Que acho que eu preciso saber pra receita ficar perfeita. E se a gente for fazer análise no teu cérebro, eu peço pra procurar titica de galinha ou merda mesmo? E olha só, vambora trabalhar, tá? Vambora fazer... Marraia. Segue com a primeira leva que já tá aqui dando congelador. Eu? Que eu já tinha feito. É, você. E sem fazer munchoxo. E tu? Eu tô trabalhando, tá? Tá fazendo o que, brother? Eu sou chefe, tô mandando. O chefe não faz nada. Vambora. Ô, Brite. Tu vai lá fora pegar com a Geralda o suco de pozinho. Tu não joga as coisas que eu jogo isso daqui na tua cara, hein? Tu não vem fazer as coisas na minha frama. Marraia. Sabe que eu tô incontinência? Eu me mijei toda. Pera aí, Marraia, que eu vou com o tio que ela mandou eu ir lá no... Vai. Vai lá. Abre a porta pra ela. Vai lá no Canário pegar o negócio. Talvez vou abrir agora. Ai, elas tão achandona. Não. Consegue fechar, Marraia? Vai, vai, vai. Consegui. Quer que eu feche? Ah, foi, foi. Tá tocando aí? Ah, tá. Tô tranquilo. Ai! Ai, que susto, Brite. Você de longe já assusta. Nossa, assustou aqui. Ai, cheguei a suar frio. Me desbilhotando aí, hein, Geralda? Que eu? Não, minha filha. Eu tava aqui olhando a paisagem aqui do mar. Que mar? Tem nem mar aqui perto, Brota. É, ué, o mar é... Mar de lixo que tá essa comunidade. Minha, olha, dá uma vergonha isso aqui, né? Aham, valeu, Fifi. Canário, tá onde? O Canário deu uma saídinha, mas por quê? Vocês querem alguma coisa? Pode falar comigo. É, eu vou nessa. Fica ligada aí, hein? Tô ligada, amor. Tô ligada. Tranquilo. O que é que foi? Você quer alguma coisa? Posso te ajudar? Claro que eu quero, né, Geraldo? Você acha que eu não tinha saído de casa pra vir aqui? Olha só. Que ideia? Tal mãe, tal filha, né? Olha só, malcriadinha. Eu quero dez saquinho daquele suquinho, pô. Nossa, mas tudo isso? Gente, eu posso saber o motivo de tanta quantidade? Não, que é segredo. Eu, hein? Mas que segredo é esse, bicho? Que você não pode contar? Se eu não posso contar, que é segredo, né, ignorante? Se eu pudesse contar, eu contava pra tu que é pra gente fazer essa coréia pra vender. Mas eu não posso, eu não vou parar. Ah... Pô, deu pra entender ou tá difícil. Deu pra entender, deu, bicho. Olha, muito obrigada, viu, meu amor? Você guarda segredo como ninguém. Parece eu. Ai, Geraldo não fica me erogiando, não, tá? Vai pegar o produto que eu te pedi. Eu enrorando? Parar com o canário? Ai, eu tô exausto. Isso aqui, cê sabe, né? É exploração infantil. Tu é abusado, né, Maico? Pra fazer essa coléia, exploração infantil tem uma criança. Agora, pra fazer as coisas de adulto, tu tá fazendo há um tempo, né? Isso aqui é trabalho braçal, dona Graças. É coisa de macho. Não é vida pra mim, não, isso. Olha que tu é macho, tá? Apesar de tu gostar de outro macho, tu também é macho. Tá? Por isso tem força de macho que pra tu aguentar outro macho... Olha, macho! Ô, mãe! O que que é? Trouxe o suquinho pó que tu pediu. Meu Deus, já não basta água da torneira, ainda esse pó envenenado. Porque aqui tem de tudo menos fruta, né? E tu acha que o quê? Que as frutas tão como? As frutas tem de tudo menos fruta. Dia desse dia eu fui, tô com incontinência, né? Aí de madrugada eu faço muita urina. Aí tô vindo aqui, tinha comprado umas maçãs verdes, deixei na mesa. Tô vendo os negócios brilhar assim quando eu vejo a maçã verde, cheio de agrotóxico. Mentira, viada. Penta de viagem. Ô, Maico, tu tá rapando essa arata? Tava. Eu quero também, pode me dar um pouquinho? Não, tem bem pouco. Acabou, ó. Mentira, que acho que é que eu tô vendo o que tem. Gente, se olha no espelho, você não pode chegar perto disso. Mas o problema é meu, me dá que acho que o combinado era que cada um ia rapar uma vez. Meu Deus, parece um monstro em cima, me atacando. Ah, não, Maico, meu Deus. Olha o que que tu fez. Eu não fiz nada, tu quer resolver uma biarata, a culpa é minha? Isso aqui é acidente de trabalho, eu exijo indenização. Ah, é? Vai ter daqui a pouco a indenização que tu quer? Vai ter acidente doméstico, tu vai ver o sol. Passou, já passou, não tem nada. Que ótimo, então. Caraca, Maico, tá muito caro aqui. Ô, turiga, se eu vou trabalhar a perada. Pelo amor de Deus, mãe, liga agora. Ah, apareceu, com sorrisão, uma marraia. Que? Apareceu, né? Apareceu. E aí, como é que foi lá? Me fala, valeu a pena? Ih, valeu. Valeu, valeu. Valeu, zumbi. Valeu. Os gritos fortes do soma. Valeu. Pô, melhor impossível, brother. E aí, cadê o sacolé, cadê o dinheiro? Que aí? O dinheiro, cadê? Pô, dinheiro, então, é... Ih, se tem então na frase, deu ruim, né? Como que é eu? Ana, Marraia, cadê o dinheiro? Você veio do sacolé? Sacolé não tá aqui, cadê o dinheiro? Eu fiz permuta, brother. É uma estratégia de marketing. Tá, fala, meu brasileiro. Fala aí. Eu troquei sacolé por sorriso, brother. Olha que bonito, cara. Cada sorriso lindo. É o Brasil que eu quero. Sorrisos lindos, robustos, gostosos. Brasil, o que eu quero é um pouco de dente, que eu vou arrancar todos teus. Aí eu vou querer um pouco de dente pra arrancar essa palhaçada. Dá na ela que ela merece. Vocês estão querendo me deixar maluca agora? Mais? Vocês estão querendo me deixar maluca, hein? Impossível. Vocês ainda não me viram maluca, hein? Meu Deus do céu. A senhora tá no top da maluca já. Eu quero saber como é que agora que eu vou pagar meu prejuízo. É isso que eu quero saber. Calma, mãe. Calma. É só a senhora fazer um marketing, uma propaganda pra divulgar teu sacolé. Cara, usa o raciocínio. Meu Deus, falou a pensadora. Aquela que raciocina uma vez a cada 10 anos. Cala a boca, Michael. Olha, Britney, não é Gabriel, não. Mas é o pensador. Sinceramente, eu vou até acertar o que eu vou fazer. Eu vou pegar, fazer um cartaz, botar uma foto minha, botar só uma mila assim. Mostra, pronto. Vendeu tudo. Ela não anda. Ela desfila. Ela é top. Capa de revista. Gente, o elefante tá tocando. Gente, será que ninguém pode atender esse telefone? Será que a magnata não pode levantar a bunda e ir lá atender o telefone? Será que a senhora não percebe que eu e Britney estamos trabalhando? Vem cá, te ajudo. Porra, não consegue levantar a marca da Paris? Por que vocês não podem atender? A gente tava trabalhando. Eu também. Tô aqui vendo estratégia do marketing. O quê? Primeiro lugar, a senhora não sabe ler. Começa aí. E segundo lugar, o que uma revista de fofoca tem de estratégia de marketing? Em terceiro lugar, por que você tá perdendo tanto tempo vindo aqui falando um monte de coisa pra mim e o telefone tá tocando tudo, entendeu? Eu vim puxar briga mesmo, só. Cretino. Seramente. Tô ocupada, mãe. Pelo amor de telefone fixo, eu não sei nem usar. Alelu? Como é que é, senhora? A senhora quer 17 pacotinhos de Sacolé? Meu Deus do céu, não. Vou anotar aqui. Mas me responde uma coisa. A senhora tem plano de saúde? Não, não é curiosidade mesmo. É uma base de pesquisa. Tá anotado aqui, querida. A gente vai providenciar. Um beijo. Tchau. Tchau. Eita, fala. Brito, eu não tô entendendo todo esse sucesso do Sacolé, cara. É, meu anúncio tá um sucesso mesmo. Aceita que dói menos. É de que eles ainda não experimentaram o Sacolé por isso. É, e não sabe a quantidade de ser vivo que tem nessa água suja, imunda. Olha o telefone tocando aí. Não para de tocar. Meu Deus. Hallelujah. Oi. Doze. Ó, vou chorar. Serei de condensar daqui que eu abria? Vamos ter que jogar fora. Tá cheio de formiga, hein? Tá maluca? Tchau. Tu tá maluca? Põe com a formiga. Formiga faz bem pros olhos. Jesus. Quero ver o que a senhora vai explicar pros clientes. Um monte de pontinho preto no Sacolé. Fala que é frocos. Senhor, o senhor tá vendo que eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu sou apenas um rapaz homossexual. Bem, vou fazer minha parte e vou vender algum Sacolé. Porque... Meu Deus. Sabe o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um Sacolé aqui que eu fiz pra experimentar se ficou bom. Tá. E vou na Naranja pegar um tempero novo. Sabe o que eu vou fazer? Que eu tô experimentando pra usar. Ah, esse aqui não, esse aqui. Tá. Vai experimentar, vai que eu vou me deitar. Tô fazendo um Sacolé experimental, hein? Ah, que bom. Pra ver, hein? Tomara que dê certo. Só um instantinho. Vamos relaxar. Com as varizes hoje, ó. Ah! Para! Caraca! Que isso? Caraca, Brito. Que susto, Broly. Vai para a assada. Mas vou fazer o que, Grazi? Tu tem dom pra ser carranca, Broly. E tu? Tá vindo aqui pela Naranja por quê? Esqueceu a chave da porta? Tô com medo da Dona Graça. Já acalmou? Relaxa. Relaxa, Grazi. Porque ela fez uma propaganda pra divulgar a sua Coreia. Tá vendendo pra caramba. Ela nem negou a marca que não existe. Graças a Deus, Broly. O que que tá fazendo aqui? Eu vim pegar a horteirã. Tô experimentando num sacolé novo que eu tô fazendo sacolé gourmet. Aí eu vim pegar mais horteirã aqui que acabou. Brite, quem falou que isso é hortelã? Ué, o Pabro. Da última vez que ele fugiu da cadeia, ele veio visitar a mãe. Aí ele veio com a multa de horteirã. Falou assim, ô Brite, tu cuida desse horteirã como se fosse tua vida. Tenho feito isso desde então. Ei, Graça. Vem cá. Tá cheia da grana, hein? Pra fazer uma piscina dessa. Eu ganhei processo. Pobre, quando tá com dinheiro, é processo. Tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da chubaquira. Me deixaram com o Duargazi aqui dentro. Ganhei dois panos de chão que eu tirei. E ainda fiz o piscinão. Vem cá, Graça. Por que que tu colocou o nome da criança de chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo. Que é a minha chubaca e a chubaquira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, Graça. E eu, na minha idade, pago meia também? É, paga e-mail e usa a sunga geriátrica. Ah, porra. Que negócio, hein? Para de falar assim com meu pai. Chaca. Agora, ó, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o quê? Que é de graça? Minha querida, isso aqui pra fazer esse piscinão foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso te engordou, né? É, por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra mesmo. Papo sério agora, hein? Isso aqui é um empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpite. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Ah, mãe. Vai, pra garantir. Olha só. Uhul! Pois é, gente. Vou dizer. Uhul! Eu vou colocar meu biquíni no fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu broco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papiranha mantém a temática. Aê, mãe! Uhul! 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 Aê, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Ué... Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Vou segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete, irmão. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão, lá de Vila Isabel, me emprestou. Ai, gente, que saco. Amarrei até um grude. Não tô aguentando. Tá falando na cara. Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Ah, cunha. Sem querer te ofender, é uma dica. Tá. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Ah, invejosa, hein? Ô, Mãe! Uau! 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 Mierha! Ô, Mãe! O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua rendícula! Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ô, Michael! Por favor, né? Se recomponha. Se recomponha aquela boca, Amarraia. Calma a boca, tá? Tá pra nascer o homem que vai me domar, meu bem. Tá? Eu tô vivendo a era do empoderamento, querida. Tá? Eu sou livre. I am free! Uau, Mãe! Quer de quem, então? Que tu quer um noivo. Ah, pra passear de carro. Pra bancar ele, né? Mas eu não sou interesseira, Amarraia. Não, não. Tá bom. Olha só, gente. Vou até ajustar a situação, hein? Vou já explicando, hein? Vamos acabar com um tumultinho aqui. Daqui a pouco a gente vai acabar de encher a água da piscina. E eu sei, a vida é muito curta pra sair da piscina pra fazer xixi. Mas vamos pro banheiro porque vai ficar quente, tá um calor da porra. Manter a temperatura boa, tá? Tá certo. A gente criou aqui os banheiros químicos. Ó. Como vai ser? Tá tudo aqui, ó. Tampouco, vamos lá pra dentro que a gente tem uma reunião de família pra poder falar do empreendimento. Vambora. Vambora, Vambora pra dentro. Vambora. Vambora pra dentro. Vambora pra dentro, vambora. Vambora pra dentro. Tô falando uma vez. Vambora. Vambora pra dentro. Vambora pra dentro! Vambora pra dentro. Caramba, que saco que boando. Caramba! Alenof. Beijosa, beijosa, beijosa! A chuvaquira! Parece um fome de... Gente, vamos parar de gritar que a chuvaquira tá dormindo! A chuvaquira tá dormindo, porra! Ela vai acordar, caceta! Acordou. Vai. Põe ela pra dentro. Põe essa bebê lá pra dentro. Pelo amor de Deus. Sinceramente, sinceramente, quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso. Olha aqui, ó. Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor, pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça também é de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Ô, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água? Acabou a água. Ah, não. Fala, Zé. Vai lá, vai lá. Mãe! Pô, amor de Deus, né? A gente tem muita coisa pra viver. Não tem muita coisa pra viver. Toma, Michael! Para aí, para aí. Olha eu! Porra! Porra! Deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu! Se você vê alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. Se não pedrar, diz a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ô, mamãe, eu posso conseguir um carro-piba pra senhora. Se é a água que tu queres, é a água que terás. Gracinha... Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Mói, que bonitinha a poesia dele. Aqui, Mói. Aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com a senhora a guardar água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que Mói se não... Mói, por que você não manda a Mói se embora? Eu tô querendo mandar a Mói se embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido hoje em dia tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Sinceramente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu mamilo tá igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque o Mói, enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, Mói? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando. Tô escutando. Ó, escutando tudo. Que bom. Se não é ser broxa e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Vai, ó. Eu vou querer. Se ficar sem água nesse calor é que nem peru no Natal. Uma hora aça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. O peru daqui não funciona. Pode até torrar, se quiser. E aí? Vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio, não, né, Pablo? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro-pipa. Ela vem. Chama. Chama. Chama ela que ela vem. Olha aí, olha aí, olha aí. Promoção. Três reais o litrão. Olha aí, olha aí, olha aí. Ô, o senhor me esclarece aqui uma coisa. O que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Vai lá. Pá, tu podia ser até água do Valão. Que não tinha problema. Para. Para de se debater. Parece peixe ser oxigênio. Porra. A minha parece pobre. Não parece não, mansão. Atenção, atenção. Miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria de dar uma olhadinha no material? Eu gostei desse branquinho aqui. Me vê quatro. Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha Chewbacca. Queremos, sim. Trabalhamos. Tamanho P, meu G. É, GG. Tá bom, temos. Oi, quem quer? Economiza, brother, sacou? Tá. Eu quero botar o José Carlos para nadar. Quem? Ai, quem é? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Você sei. Vai dar o tibu. Joãozinho. Vai dar o quê? O tibuzinho. Filho meu que entrar na piscina vai tomar um tibuzinho. É, credo. Ainda bem que eu não sou sua filha, hein? Mas como como se fosse, tá? E aliás, para manter essa bunda, tem que comer, ó. Oh! Oh, mãe! O que que é? O que que é? Aqui, mãe! Essa canga é só para proteger a cara do sol mesmo, né? Não, para proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata, não. É ótimo. Eu não sou chata, não. Não é chata, não. Tu vamos, parou? Vamos, parou. Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas, é bom que ela vai virar a mulher da finança. Isso. Vai cobrar todo mundo aí, ó. É a mulher da finança. É, vai lá. Dá licença. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Que os pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha para coisar, e não quer pagar. Dá o dinheiro. Vambora. É bom. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa do administrador. Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, senhora, vem cá. Como é que tu não tá fazendo porra nenhuma? Vai lá embaixo, pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. Arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali, uma mulher prevenida vale por dois, né? Ô, mãe, e o meu pai? Não vale por um.